A gente fala agora sobre as capivaras da Lagoa Maior, porque para controlar a população de capivaras ali na Lagoa Maior, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez a remoção dos animais para uma área de reserva. A reportagem é do Israel Espíndola. Ao todo, foram retiradas da Lagoa Maior 43 capivaras. A medida foi tomada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, SEMEA, para controlar a superpopulação desses animais. De acordo com o secretário José Mauro de Grande Júnior, estima-se que existam 150 capivaras que vivem na Lagoa Maior. E o manejo é feito com acompanhamento de veterinários e autorizado pelo IBAMA. Nós estamos hoje aproximados de 150 capivaras aqui na Lagoa Maior. E essas capivaras já estão cada vez crescendo mais, já que nessa época de começar a parir as capivaras, vai aumentar muito. Então está com excesso já, bem no limite aqui. Então nós temos autorização do IBAMA para transferir essas capivaras. O local que a autorização aceita é lá no Parque do Pombo, dado que lá já tem o ambiente natural delas, tem todos os requisitos do bem-estar delas. Os animais foram levados para o Parque do Pombo, que fica a 114 quilômetros da área central aqui de Três Lagoas. O SEMEA não descarta a possibilidade do remanejo de novos animais, já que as capivaras estão no período de reprodução. Acomodadas com segurança, o manejo das 43 capivaras ocorreu na sexta-feira, 18 de outubro. No mesmo dia, a poucos quilômetros dali, uma capivara morreu depois de ser atropelada na região da Segunda Lagoa. O manejo desses animais é justamente para evitar esse tipo de acidente. O secretário informou também que outro manejo deverá ser realizado ainda nesta semana, já que o objetivo é deixar apenas 70 capivaras na Lagoa Maior. A gente fechou agora um lote, o caminhão que vai transportar, ela suporta com conforto para elas até 40 capivaras. A gente contou mais ou menos, elas não param de se movimentar, 43. Então, se for, essa já é uma carga. Aí, provavelmente, na semana que vem, a gente fecha elas novamente para fazer outra carga, outro manejo para o Parque do Ponto. Entre os meses de agosto e setembro, por conta da estiagem de chuvas, servidores ambientais distribuíram alimentação em coxos espalhados em torno da lagoa. A medida foi para evitar que esses animais migrassem para bairros em busca de comida. A medida foi para evitar que os animais migrassem para o Parque do Ponto.